Música 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 É uma trincheira, rima é verdadeiro, então eu quero ver se cê tá preparada Pois a minha rima lá é muito zika, não é binária, é decodificada Então agora cê vai apanhar, e sinceramente agora eu te humilho Falo de números, você quer me vencer, então chama os seus números primos Não preciso disso, sabe agora, cê sincera Realmente é a trincheira, torce a arte da guerra Se você não pega, mano, que agora o problema é seu Tá ligado, eu passo a bola, mas eu sei que se perdeu Passa a bola porque não fez o gol, sinceramente você desanima Passa o mic que não fez o gol, passou o mic e eu fiz a minha rima Tem que aprender como cê trata, por isso mesmo, sabe que agora é discreto Ela queria ser a arte da guerra, veio pro inimigo com seu peito aberto Só que não, sabe que agora a parceira enriquece se desce bem Realmente você é impedimento, que agora eu já chego tipo Marta 10 Independente na rinha, sabe meu mano que agora se perde Independente, cê pega a lição porque a sua derrota vai ser flashback A minha derrota vai ser flashback, mas sinceramente você é tão omisso Não importa o peso da derrota, enfim, o quanto cê aprende com isso Eu já fui derrotado várias vezes, mas nunca pontei o ódio Sabe por que que a derrota me fortaleceu, pra hoje o poder tá no pódio Sabe como eu te explico, cê sabe que agora você já fica Só tinha ou tá de pé, cê sabe que a missão concluída Independente que essas batidas, e agora o seu corpo já Você fala de corrida, batida, de guerra, só que agora você fica pra trás Meu corpo já se me identifica, sinceramente minha rima é bonita A sua rima chega a ser escrita, meu corpo já, mas minha alma fica Tem que aprender, por isso mesmo, que eu vou matar essa alteza Tem que aprender que seu corpo e sua carne não é simplesmente o que faz sua presença Pode crer meu mano, só que eu chego com a verdade Você deixa o seu espírito, transcendendo a minha capacidade De fazer rap, e você não consegue ir já atrás Independente, cê sabe meu mano, que agora a sua rima que fica pra trás Eu entendi, minha rima vai ficar pra trás É o componente, pra saber que você é minha oponente Ela tá atrás, eu mil anos à frente Mano, sinceramente conduz, e agora cê sabe que agora é na linha Eu tô nos luz à frente de você, e hoje você vira estrelinha Independente, cê sabe que quando eu rimo, eu tô sempre com jeito Cê pode tá anos, isso aqui eu vi seu buraco negro Por isso cê sabe meu mano, e você não diz em ra Entrou num buraco negro e se enforcou com a própria coisa Deixa eu ir Escute o porradão Escute o porradão Vamos lá, hein Pra um sonho com vontade Barulho, quem gostou Quem gostou das rimas de Jorge Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Jorge Pela plateia Jorge Para a próxima fase De família muito barulho para Belém Boa! Boa! Boa!